Lá na esquina do Brasil, o mais lindo litoral Deus um dia construiu entre BF e TIPAL Na noite lá do céu, a ponte brilha igual estrela Artista azedinha, sigo na via costeira O povo é hospitaleiro, pois aqui não tem barreira Eu ando mais um pouco e chego em Ponta Negra Duras variadas do Japão a Noruega E lá no outro canto eu vejo o morro do Careca Todo mundo vira nessa paisagem linda E no final de tarde eu vou surfar na Tabatinga E aí eu me liguei Torre em Natal A terra do sol A terra do sol Torre em Natal A terra do sol Um lugar que vem pra mostrar Que o mundo tem solução Toda vida se renova na Lagoa do Baião E no fundo do mar eu vou encontrar meu eu A razão de existir na imensidão azul Encontrei nos barrachos de Maracá Esqueci de alguma coisa, me desculpe pelo mal Cachoeiro, pipa, molagem, a Lágua do Sal Mas um dia a gente fecha de maneira triunfal Lá no albergue da Costa Com a galera no albergue da Costa Eu me liguei Eu me liguei Torre em Natal A terra do sol A terra do sol Torre em Natal A terra do sol A terra do sol A terra do sol A terra do sol Eelu A terra do sol A terra do sol Brab Praia do sol Obrigado.